A máquina ideal para um programador depende de que tipo de linguagem você está usando. Se você está usando uma linguagem de script, como PHP, por exemplo, você pode ter uma máquina aí que é um Core 3 com 2 GB de RAM, você vai conseguir trabalhar. Vai ficar um pouquinho travando, mas você vai conseguir trabalhar. Olha, se você estiver trabalhando com Rubion Rails, talvez um Core 3 com 4 GB de RAM vai ficar tranquilo para você trabalhar. Com Python também vai ficar tranquilo para você trabalhar. Se você estiver trabalhando com Java e com C Sharp, cara, um Core i5 com 8 GB de RAM, tá bom? Se você tiver um Core i7 com 16 GB de RAM, beleza, qualquer linguagem de programação você vai conseguir trabalhar. Mas C Sharp, principalmente com Visual Studio e Java, principalmente com Eclipse, se você tiver menos que 8 GB de RAM, vai travar o tempo inteiro. E se você tiver um processador menos do que um Core i5, vai travar o tempo inteiro, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês é, se vocês querem ter uma máquina boa para programar, dependendo da linguagem que você vai trabalhar, você precisa ter um investimento maior, tá bom? E aí eu falo para você, ah, mas Danilo, eu não tenho recurso ainda, não tenho condições de comprar uma máquina que tenha essa configuração. Tudo bem, então você vai trabalhar com o recurso que você tem, tá bom? O que não dá é para você ficar chorando, tá? Tipo, ah, mas eu não consigo, por isso eu não vou programar, meu Deus, não sei o quê. Se você ficar chorando, ninguém vai fazer nada para você, tá bom? Então, não adianta chorar. Você vai trabalhar com o que você tem, vai economizar, para que você possa juntar o dinheiro e comprar uma máquina melhor, tá bom? Se você não tem condições de juntar o seu dinheiro para comprar uma máquina melhor, você vai aprender vendas, tá bom? Então, você vai estudar e vai aprender a vender, porque se você aprender a vender, você vai ter condições de convencer algum amigo, algum empresário, o seu pai, a sua mãe, o seu tia, a sua tia, para que eles possam investir em você. E você vai dar o retorno para eles em dobro quando você conseguir o seu trabalho. Então, aprenda a vender e você consegue aquilo que você quer. O que não dá é para você ficar chorando o tempo inteiro, falando que não dá, que não dá, que não dá. Se você falar que não dá, que não dá, que não dá, acabei de falar do princípio da autossugestão. Quanto mais você fala que você não quer uma coisa, ela vem para você e a culpa é tua, tá bom? Então, faça assim como eu e assim como várias pessoas que não tinham condições. O que fizeram para ter condições? Arregaçaram as mangas e foram trabalhar, tá bom? Essa é a intenção. É isso que você precisa fazer. Arregaçaram as mangas e foram trabalhar, tá bom?